A CERVEJA Peço desculpa pelo atraso, porque estava a beber uma cerveja no bar. Peguei e não trouxe a cerveja, por isso vou buscar a cerveja, mas primeiro... E a CERVEJA E a Misericórdia 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 Deixem-se a rouca sem acabar Somos os nossos animados Em cada luta desesperada Em cada luta desesperada Alguém que não nos conheçá-las E a Misericórdia 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 Vocês jogam que eu sou papo? Vocês jogam que eu sou papo? Vocês jogam que eu sou papo, velho? Eu sou um profissional do caralho. E este aqui deste lado está a correr muito mal. E eu estou a disfarçar. Estou-vos a enganar. O que é que eu sou papo? Por favor, caralho, caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho!